Um país mais envelhecido e mais feminino. Esse é o Brasil revelado pelos novos dados do Censo de 2022 sobre a idade e o sexo da população, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Censo 2022 ainda aponta que a população feminina está aumentando de forma constante no país nas últimas décadas. Hoje, as mulheres são 51,5% dos 203 milhões de brasileiros. Há cerca de 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens, com uma diferença de 6 milhões. Apesar de o Censo indicar a maior presença feminina, índices ainda apontam que mulheres ainda são vítimas do sexismo, como indica a ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, que ressalta, através de dados, a questão da vulnerabilidade financeira como agravante para o gênero. Dentro da questão que, para nós, também é colocada como desafio do mandato do Ministério das Mulheres, e com ordem de prioridade do presidente Lula, Luiz Nácio Lula da Silva, nós temos a questão da desigualdade de gênero e a misoginia no Brasil. Na questão de renda, nós temos 40% das mulheres que são ocupadas, elas recebem até um salário mínimo. Até um salário mínimo. E nós trabalhamos que, cada vez que o salário mínimo valoriza, nós estamos valorizando e nós estamos empoderando as mulheres. Esse é o dado que esta casa precisa observar e nós precisamos observar. Entre as mulheres negras, o percentual é de 49%. Nós podemos puxar para 50%. Metade das mulheres que recebem o salário mínimo são as mulheres negras. A cada 10 mulheres ocupadas, 7 recebem 2 salários mínimos. Essa é a realidade das mulheres na questão da igualdade salarial. Essa é a realidade das mulheres onde elas estão. E é por isso que a questão da valorização do salário mínimo, das políticas que são implantadas nas questões econômicas, para nós, para as mulheres, é fundamental. Elas não estão separadas da realidade de um total colocado. E dentro da questão do desemprego e da informalidade, as mulheres são 54% das pessoas desocupadas no país. 54%. Do total de mulheres ocupadas, 49% estão na informalidade. Nós não temos registro, não temos carteira, não temos direito à previdência, não temos direito a qualquer direito que estão colocados como direito garantido em lei para as mulheres. Portanto, o desafio efetivamente da questão da igualdade de gênero está posta e com urgência. Nós não temos tempo para discutir outras coisas. Nós precisamos colocar na nossa pauta, fazer com que as mulheres vivam e vivam com uma igualdade de gênero e uma igualdade salarial. Seguindo o caminho de sanar a lacuna da desigualdade salarial, o governo Lula expediu um decreto que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial entre mulheres e homens. O decreto trata da transparência, além de critérios remuneratórios entre mulheres e homens que exercem trabalho de igual valor ou atuam na mesma função. As medidas se aplicam às empresas com 100 ou mais empregados que tenham sede, filial ou representação no Brasil. A regulamentação prevê que as empresas divulguem em suas páginas na internet e redes sociais um relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios que deverá ser disponibilizado para seus empregados, colaboradores e público em geral. Apesar do importante avanço na fomentação de políticas públicas do governo federal, Beatriz Aragão, ela que é diretora da União Brasileira de Mulheres, ressalta que, para além do combate à desigualdade, outras lacunas também contribuem para tal situação de vulnerabilidade e precisam ser sanadas urgentemente. Eu inicio aqui falando já sobre o direito à creche, que é um direito, em primeiro lugar, da criança, de ter direito a esse ambiente, esse espaço de educação com intencionalidade pedagógica, mas que também é um direito da mulher, trabalhadora, periférica, negra, de conseguir ter esse espaço ali como apoio para ter o seu direito ao acesso ao trabalho. Então, utilizo a questão da creche para já entrar nesse debate da educação como um todo. O papel da escola, o papel da educação na sociedade, do direito à educação, mas também de uma educação comprometida, um combate à opressão, com essa sociedade que a gente quer construir, que começa na escola, a gente não ter uma educação sexista, que vai apontar ali, reforçar o papel da mulher cuidadora, o papel da mulher, da mãe, que está sempre ali nas atividades, fazendo uma atividade doméstica, ilustrando essas questões, mas uma educação também que paute as mulheres cientistas, que paute a ciência vista e a história vista através do olhar das mulheres, das mulheres negras. Então, debater, de fato, esse compromisso com a educação, eu acho que é importante, e também, inclusive, para debater a questão da violência. A violência contra a mulher é uma coisa muito forte no Brasil, e que se expandia antes nesse âmbito da sociedade, mas dos adultos, mas que hoje foi, inclusive, para dentro da escola. Quando a gente para para analisar os ataques nas escolas, a gente debate a questão do bullying, da assistência à saúde mental, mas a gente precisa entender também o quanto que o machismo, que uma masculinidade tóxica do papel da mulher e do homem também são incentivadores dessa violência entre jovens, dessas violências que vão atingir a nossa escola, e que vão, para muito depois disso, continuar aparecendo na vida das mulheres e os índices de feminicídios alarmantes que a gente tem aqui no Brasil. Obrigada.